É o item de número 5, relativo ao resultado da audiência pública número 81 de 2017, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a atualização da resolução 67 de 2001, que estabelece os procedimentos para o cálculo e recolhimento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, no que tange à cobrança de multa e juros por atraso no recolhimento desse encargo. Diretor relator André Peptoni. Obrigado. Bom, na 48ª reunião pública, que foi realizada em 19 de dezembro de 2017, esse colegiado decidiu, por unanimidade, instaurar a audiência pública para acolher subsídios a fim de atualizar a resolução 67, que estabelece os procedimentos para cálculo e recolhimento da Cefur, no que tange à cobrança de multa e juros, ou seja, esse que era o objeto, o escopo da audiência pública, no que critérios para a cobrança da Cefur, no que tange à cobrança de multa e juros por atraso de recolhimento. E a decisão foi materializada no aviso de audiência pública 81 de 2017. Na audiência pública, não foram recebidas contribuições. Aqui é uma das poucas audiências públicas que até, inclusive, o Instituto de Engenharia de Engenharia do Paraná não encaminhou contribuição. Inaceitável. O Instituto de Engenharia do Paraná contribui em todas. Isso foi inaceitável. Ah, então está justificado. Depois de fim do período de contribuições, a SRG emitiu a nota técnica 14, de 9 de fevereiro de 18, mediante a qual recomendou aprovar as alterações sugeridas na proposta submetida à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a proposta de alteração da Resolução Normativa 67, por meio do parecer 316 de 2014, opinando pela legalidade da proposta, uma vez que a cobrança de juros e multa de mora da SEFUR deve observar a legislação aplicável aos tributos federais nos termos do artigo 37-A da Lei nº 10.522, de 2002. Relembra-se que a proposta apresentada pela SCG e chancelada pela Procuradoria, mediante o parecer 316 de 31 de julho de 2014, e pela SRG, visa adequar as disposições da Resolução 67 de 2001 aos comandos legais que regem a cobrança de multa e de juros pelo recolhimento em atraso da SEFUR. Assim, pretende-se alterar a redação do parágrafo único do artigo 2º da norma da seguinte forma. A redação atual é o atraso no recolhimento mensal da SEFUR implicará a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, calculados cumulativamente, pro rata tempore, desde o vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, acrescido de multa de 10% aplicada sobre o montante final apurado. E a redução proposta, que busca se atualizar, passa a ser a seguinte. Os créditos de que tratam essa resolução, não pagos nas datas dos respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros e multas de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicava aos tributos federais. Dessa maneira, por considerar as manifestações da Auditoria Interna, da SAF, da SCG e da SRG e também da Procuradoria, essa relatoria julga que a proposta de ajuste na Resolução 67, com ligeira alteração da redação, deve ser aprovada para adequá-la aos comandos legais que regem a cobrança de multa e juros pelo recolhimento em atraso da CFU pelos agentes setoriais de geração, devedores do encargo. E com apoio nessa fundamentação e no dispositivo do processo, e no disposto do processo 48.500.011.64.2001.59, voto pela edição de resolução normativa, minuta anexa, para reajustar, para ajustar a Resolução 67 de 2001, que estabelece os procedimentos para cálculo e recolhimento da CFU aos comandos legais que regem a cobrança de multa e juros pelo recolhimento em atraso do encargo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela edição de resolução para ajustar a Resolução 67, de 22 de fevereiro de 2001, que estabelece os procedimentos para cálculo e recolhimento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, aos comandos legais que regem a cobrança de multa e juros pelo recolhimento em atraso do encargo. Só fazer um reparo em minha fala. O Instituto de Engenharia do Paraná encaminhou, sim, contribuição para a audiência pública, devidamente comprovada agora para o seu representante. Então, ainda não foi dessa vez que escapou, não é? Foi só de tiro. Ah, sim? Foi no viado. Foi no viado. Foi no viado. É certo. Próximo item. Obrigado. Obrigado.